Ora viva, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à estreia do programa Giro Desportivo. Eu sou o Romanos Armando e serei a sua companhia das suas tardes. Hoje que está marcado então o jogo entre a equipa diamantífera de Sagrada Esperança e o recreativo do Libolo, o Sagrado Esperança que conta com a assistência técnica de Roque Sapir. Os adeptos já estão em campo para poder acompanhar mais um jogo dentro de distantes. Vamos dar alguns resumos do jogo que está marcado por sua tarde no estádio 11 de novembro. Fiquem ligados ao canal 1 da nossa televisão. Fiquem ligados a todos. Boa tarde. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.